Fala, pessoal! Mais um episódio hoje aqui da DefoioCast, um tema bastante relevante que tem deixado as pessoas com uma certa ansiedade, né, Paula? Que é Premium Process. Mais um motivo para ficar ansiosa. Mais um motivo. Já não tem motivos, né? Quem está num pleito imigratório e aguardando uma resposta ou na montagem do pleito imigratório já não tinha motivos, sendo irônico aqui, claro, para ficar ansiosos. Agora o Premium Process já tinha sido aprovado aí mais de um ano pelo Senado, mas aí o SES vinha empurrando e agora temos um cenário um pouco mais claro e já já vai estar disponível, né, Paula? É, acho que a notícia agora está quente, né? Está próximo de chegar o momento das pessoas decidirem se vão pedir o Premium Process ou não. Verdade. Inclusive, vamos aproveitar, né, Paula, e falar muito sobre isso hoje. No nosso entendimento, da grande maioria dos profissionais e dos advogados que trabalham com isso, não é para todo mundo, né? Se você for colocar na ponta do lápis, não é para todo mundo. Mas já já a gente chega nesse ponto. Vamos começar de cara, né, Paula, a dizer que eles vão oficializar. Tudo que a gente vai falar hoje é um prediction, né, como a gente diz aqui. Enfim, 90% deve ser o que a gente vai falar hoje, porque já vem tratando dessa forma. Mas eles vão oficializar aí nos próximos dias, ainda no mês de maio, certinho, para quais categorias, os prazos, valores, mas a gente pode considerar aí 85%, 90% do que a gente fala hoje e é o que a gente espera aí que eles devem oficializar nos próximos dias, né? Vamos começar falando de valores, Paula? Vamos falar, então. Que é bem relevante. É, o pessoal vai ter que salvar um pouquinho aí. A gente fala salvar aqui nos Estados Unidos, né? Poupar, economizar um pouco, porque o valor é um pouquinho alto, principalmente para o Premium Process do I-140, né? Que é o EB2, né? Quem está dentro do pleito imigratório, a gente fala EB2 e EB2, mas é o formulário I-140. Então, para antecipar a avaliação do I-140, o Premium Process vai ficar em 2.500 dólares. 2.500 dólares só para antecipar a resposta do teu pleito do EB2 e NIDAGO. Aí, se a gente parametrizar, né, Paula, recentemente, quem acompanha o trabalho da DFOIU viu, diversas e diversas aprovações saindo em tempo recorde, principalmente via consular. O consulado ficou fechado um tempão e aí houve aí uma movimentação muito grande a fim de diminuir essa demanda represada e começou-se a aprovar muitos pleitos de EB2, EB2 e NIDAGO via consular em três meses, né? Nós temos casos, inclusive, inferiores a três meses. Sim. E aí você começa a pensar, fala, poxa, se o meu pleito é consular, eu não tenho tanta pressa assim para ir para os Estados Unidos. O EB2 e NIDAGO, 2.500 dólares extra, taxa extra, tá, para análise do pleito em até 45 dias. Mas vai que o meu pleito é analisado aí dentro de três meses, quatro meses, como alguns estão sendo analisados. Top to you, né, como a gente fala. Depende da tua situação, do que você precisa de fato. Mas a nossa ideia hoje aqui, né, Paula, é exercitar com você essa eventual necessidade ou não do premium process. Em alguns casos fará sentido e outros... Colocar para pensar, né? Exato. Eu acho que tem uma coisa também que ontem eu fiquei pensando sobre isso, né, que existe também cenários que precisam ser considerados, né? A gente sabe que tem muita gente que vai, tá pagando porque tá tudo pronto no Brasil, tá no Brasil, né, fez o processo consular, tá ali pensando, vou ou não vou, né, tem gente que já vendeu casa, tá morando na casa da sogra, olha que delícia, né? Tem mesmo, isso é verdade. É, de verdade. E não é um, nem dois, nem três, são vários casos. São vários, exato. Achando que ia sair, sei lá, em pouco tempo, então um pouco, né, tá demorando um pouco mais, mas tá dentro do prazo, né? A ansiedade das pessoas acabam fazendo que elas tomem atitudes às vezes precipitadas. E aí ontem eu tava conversando com uma pessoa e a gente tava falando, pois é, já vem o seu Wagner, a pessoa gasta, não tá tão desesperada assim, mas gasta 2.500 dólares, vem aqui, né, paga, pede o Premium Process, faz o investimento ali, dois dias depois ela é aprovada. Não foi pelo Premium Process, foi... Não deu tempo ainda. Perdeu esse dinheiro. Verdade, verdade. E assim, a gente tá falando só da taxa do Premium Process do 140. Claro, a DeFoyol vai divulgar nos próximos dias, mas existirá, por conta do trabalho extra e da demanda, uma taxa, um FICA, a DeFoyol vai cobrar pra poder fazer esses processamentos daqueles nossos clientes que optaram, aliás, que já aplicaram, estão no caminho normal e optarem, portanto, pelo Premium Process. Então vai ter uma taxinha ali, nada muito substancial, mas vai ter um custo mesmo, ou seja, são muitos custos envolvidos. É importante você realmente exercitar e pensar direitinho se é pra você ou não. Mas você falou no valor do 140, vamos falar do Combo Card. Vamos falar do Combo Card. O Combo Card, a gente tem informação que pros ebês vai chegar em 1.500 pra ser avaliado, né, e aprovado em 30 dias. O Combo Card já é mais fácil a gente saber, ah, vai ser aprovado porque está dentro do direito da pessoa, né. Verdade, verdade. Já o I-140... Pode ser que você pague e caia naquela, enfim, é um percentual pequeno, especialmente falando aqui da DeFoyol, mas pode cair na vala dos não aprovados e você ainda assim gastar com a taxa. É, recebe uma RFA primeiro, alguma coisa assim, tem que pensar, colocar tudo isso na balança. Já faz mais sentido, então, no meu ponto de vista, pra quem quer investir ali um recurso a mais e ter uma agilidade, investir no Combo Card. Primeiro porque está demorando, né. Uhum. Combo Card, enfim, está um acúmulo aí gigantesco e em alguns casos levando um ano. Então você que está aqui, precisa pegar essa autorização de trabalho mais rapidamente, precisa ter essa liberdade de viajar mais rapidamente, aí já faz sentido. uma taxa um pouco menor, de algo que, como a Paula bem disse, é um direito adquirido de quem está pendente ali na aplicação do Room Card. Aqui, no meu ponto de vista, já é muito mais vantajoso. Sim. Pra quem está aqui, né, e ter o Combo Card já é praticamente uma vida normal, né, Wagner? Porque emitir o Combo Card, logo em seguida já vem o número do social, então você já tem uma vida normal. Então, tem que baixar a ansiedade de falar, não precisa investir esses 2.500 dólares e mais, né. A gente sabe que vai gastar um pouco mais. Eu acho que quem está aqui e está sem o Combo, eu acho que o Combo é perfeito e é o suficiente. É, porque vai resolver o tripé ali principal. Primeiro, autorização de trabalho, importantíssimo, não vai trabalhar aqui sem o Work Permit. Por favor. Né? Né? Credit Score, vai pegar o Social Security, vai começar a construir o teu Credit Score e a autorização é de viagem. Então, tudo isso você resolve com o Advanced Parole, com o Combo Card. Então, aí sim, o investimento já passa a valer a pena. Tem uma diferença aí. No 140, você paga uma taxa só, engloba todo mundo da família. Aqui já entra numa questão que é individual, o Advanced Parole. É bom pro marido pra trabalhar. Bom pra trabalhar. Né? Ou colocar, enfim. É, mas eu acho assim, vale muito mais a pena também por uma questão, às vezes, se a pessoa quer estudar em alguma universidade. Verdade. Com o Combo Card, você, eles, algumas universidades já entendem que você está como residente e o curso fica também mais barato. Verdade. Então, é uma outra coisa que a gente, né, tem que pensar e colocar na balança. Muitas universidades, claro que o entendimento, ele é muito difuso, ele é muito, enfim, varia muito de estado pra estado também, tá? Verdade. Mas, em muitas das universidades, você comprovando que você está em processo da Unicard, que você está aqui a X tempo, normalmente, eles mudam a tua categoria ali de tuition, né, de mensalidade. E você vai pagar muito menos. Em alguns casos, é um terço. Sim. Então, com um estudante internacional, você paga, em alguns casos, três vezes mais. Então, nesse caso, já faz sentido, poxa. Ou seja, existem vários cenários, né, Paula? Mas o mais importante é esse estímulo que nós queremos deixar aqui pra que você analise com calma. Pode ser que seja pra você, pode ser que não seja pra você. Pode ser que a conta não feche. Sim. E, em todo caso, né, o cliente de folio pode ligar pro nosso jurídico e tirar as dúvidas se é o caso dele ou não. Verdade. E o jurídico vai estar falando se vale a pena ou não, né, e fazer ele pensar, né, com mais detalhes, né, sabendo da situação de cada um. Exato. Mesmo sendo um serviço extra pra aqueles que já aplicaram. Claro, pra quem for aplicar agora, né, o processo tá sendo montado pela de folio ou pelos nossos parceiros do departamento jurídico, ok, isso é incluso, né. Agora, pra quem, né, pra aqueles que a de folio já teve todo o trabalho, o pleito já foi protocolado, tá em análise, é um trabalho extra, vai haver esse FII. Mas, ainda assim, óbvio, a de folio não vai te orientar a fazer apenas pelo FII. Pelo contrário, veja que a entonação do nosso papo de hoje é justamente acalmar a tua ansiedade e te fazer refletir se é, de fato, importante você pagar uma taxa como essa apenas pra antecipar uma resposta que, na prática, muitas vezes, você nem precisa dela agora. Ou se não estiver pronto pra vir, em caso aí de você estiver aplicando por, né, por um consular process, ou, eventualmente, você tá aqui, faz muito mais sentido você investir no Premium Process do Combo Card, que é o que vai te resolver a vida no primeiro momento, ou seja, esse é o intuito, fazer você realmente refletir em relação a isso. Inclusive, o Premium Process, agora a implantação do Premium Process, é apenas mais uma das medidas, das diversas medidas que a imigração americana vem promovendo aí, a fim de facilitar a imigração. Aliás, inclusive, recentemente, houve uma movimentação muito grande, os clientes ficaram ouriçados, né, Paulo? Aqui na de Pau, porque perceberam que o pleito mudou de localização, mais comumente do Texas pra Nebraska. Enfim, essa movimentação também é parte disso. Eles estão remanejando ali os offices, a fim de ter uma agilidade maior nesses pleitos. Isso já acontecia pontualmente, né, Wagner? Mas, pelo menos, a gente teve quase 200 clientes que tiveram essa transferência, né? Tomara que esses 200 agora andem, né? Nebraska já tem, historicamente, um histórico, um perfil de aprovar, de analisar mais rapidamente. Então, isso é positivo. E, como a Paula bem disse, foi uma pancada de uma vez, pontualmente isso já ocorria, esse remanejamento, a fim de ganhar agilidade e tudo mais. Mas, como só aqui na de Pau, mais de 200 clientes transferidos de uma vez só, isso já indica, né, mais uma vez que eles querem agora correr atrás dessa demanda represada, desse acúmulo que houve, aí, principalmente pós-pandemia, né? Eu acho que é uma decisão que a pessoa tem que ser fria, não tem que agir com a emoção, né? Fato. Conversando com um cliente ontem próximo, né, ele estava contando que ele estava refletindo sobre isso, né? Mas que ele não está pronto para vir, né? Ele está ansioso só, quer receber a nossa ligação. Aliás, esse cliente, né, ele criou a hashtag de Fuiu Me Liga. Ah, é? Foi ele. Olha, que legal, a contribuição dos nossos clientes, né? É algo espetacular. Nosso cliente dentista, ele está estudando ainda, tem uma vida, né, super estabilizada no Brasil. Não está pronto para vir, mas quer. É, quer resposta, quer resposta. E aí, né, conversando, ele falou, olha, eu até quero, mas eu só vou estar pronto para aí mesmo daqui a um ano e meio, né? Então, para que você vai gastar 2.500 dólares só para ter essa resposta? Até porque tem uma questão procedimental, vamos deixar claro, depois da aprovação, existe um timeline ali, um período que você precisa agendar essa entrevista. Depois de agendada e, né, recebida ali o Visa Pact, você tem um período para vir para cá. Então, ou seja, nesse caso, estouraria até, né? Ele não pode ser aprovado hoje em uma entrevista e vir para cá daqui a um ano e meio, isso não pode. Então, veja aí um caso clássico de, né, onde a ansiedade está falando um pouco mais alto do que a necessidade. E aí, depois ele chegou à conclusão sozinho, né? Acho que quando ele começou a falar alto, né? Isso aí, ele falou, nossa, não tem cabimento, eu tenho que pagar o Prêmio Process, né, se eu quero ficar, se eu preciso ficar aqui. Aí, a gente tem um outro caso de um outro cliente que também está super ansioso, porque além dele ter vendido tudo, está super pronto para vir, né? Uma das pessoas da família está sem o visto de turista. Então, ele não pode vir aqui nem para passear. Então, ele está travado esperando a aprovação. Então, esse é um cenário que talvez o jurídico fale para ele. Compensa. Pague, porque para você, né, acaba com todos os seus problemas, né? É, do que ir lá e fazer um de turista de novo, para ir para cá e meio, né, prestes a ter a aprovação, é do caso dele. É, nesse caso, é um caso que aparentemente faça, né, pode ser que faça sentido. Que ambos os clientes precisam entender, né, Wagner, que pedir o Prêmio Process não tem uma vantagem na avaliação. Verdade, né, enfim, na análise, intrinsecamente falando, né? Aliás, existe até, de alguns clientes nossos, um receio contrário, né? Poxa, e aí, pedindo o Prêmio Process eu tenho mais ou menos chances. Olha, tecnicamente falando, o adjudicador, né, o agente de imigração lá na USRS, ele não pode olhar de forma diferente, né? Agora, se você for olhar para o lado subjetivo, muita coisa pode acontecer. Exemplo, o reloginho está, né, está rodando ali e, porque obviamente eles têm um período, eles precisam dar uma resposta. Se sim ou que não, eles têm que dar uma resposta. E o agente de imigração está em dúvida. E aí, será que ele, né, num pensamento subjetivo dele? Repito, isso não está na letra fria dos critérios. Ele pode pensar, poxa, estou na dúvida, o relógio está terminando ali, eu preciso dar uma resposta. Ele pode recusar. Isso, numa análise super subjetiva. Então, se a gente entrar nessa seara, a gente pode... Ah, a gente vai ficar ansioso. Exato. Essa palavra desse vídeo, né? É, mas é assim, importante frisar, não há, os critérios são exatamente os mesmos, né, tendo o Prêmio Process ou não. Ele tem que, o agente de imigração, ele tem que ser criterioso ali e analisar o que foi apresentado. Mas, mais uma vez, eu acho que isso mostra a importância de você ter um escritório que te dê um suporte para que seja claro e objetivo ali, né, provando os itens de elegibilidade e o porquê ele é necessário para os Estados Unidos. Porque se não deixar isso muito claro no prefeito imigratório com os documentos, talvez não seja uma avaliação tão bem feita. Verdade, verdade. Então, pensa, como eu disse agora há pouco, é uma análise sob pressão ali. Ele tem um tempo, o relógio rola mais rápido nesse caso. E se o pleito não está bem montado, se as evidências não estão bem evidenciadas, desculpa a redundância, obviamente, né, você pode cair, ele pode se inclinar para uma recusa. Isso me lembra o Mr. Jensen, quando viu o nosso pleito imigratório, que ele ficou super feliz com o que ele viu, né, a forma como é montado o pleito imigratório, o que tem ali, né, os nossos segredos. Vamos já aproveitar, então, o gancho, vamos clarificar, para quem não sabe quem é o Mr. Jensen ainda, né, para quem está, enfim, acompanhando o trabalho que já foi o mais recentemente, Mr. Jensen é um ex-diretor da imigração americana, não é um ex-agente, é um ex-diretor da imigração americana, apenas 33 anos de imigração americana. Ele saiu, ele se aposentou na UBSES e está aqui sendo consultor da D4U. Trabalha em loco aqui na D4U, orientando, né, a nossa equipe, os nossos parceiros do departamento jurídico, ou seja, é um profissional realmente, né, de muita experiência e bem isso que a Paula disse. Ele, quando teve acesso, primeiramente, ao pleito imigratório aqui da D4U, ele elogiou demais. Mas, né, o fato da gente facilitar muito a vida e análise do agente de imigração, eu acho que é um fator aí contribuinte para esse alto índice de aprovações que a D4U tem, né. Com certeza, a gente pensa em tudo, né. Não podemos falar aqui, mas a gente sabe que a gente vence em tudo na hora que a pessoa está ali. Sucesso está nos detalhes. Obviamente, nem todos os detalhes a gente pode trazer aqui é para vocês, são segredos, é da D4U, mas para quem ainda não sabia do Mr. Jensen, a gente tem vídeo aqui na nossa playlist. Aliás, a gente tem perguntas e respostas do Mr. Jensen. Mr. Jensen Responde, é uma sériezinha, né, Paula? Isso, isso. Lá no nosso, todas as nossas mídias sociais, a gente tem ele. Então, abrindo uma aspas aqui, correm lá, dão uma olhadinha, espetacular. Além de ser um cara super, né, profissional, super, é carismático, super experiente, super, né, competente. E aí, o reforço de peso aqui é para a D4U. E dizer também, né, Paula, que existe um propósito, né. Aliás, eu diria que existem dois propósitos dessa movimentação do Primo Process com a imigração americana. Primeiro, aquela Bill que foi apresentada lá mais de um ano atrás no Senado, que foi muito pautada na questão da USAS poder arrecadar mais, né, dinheiro. Enfim, a USAS precisa se modernizar. Já é ainda um órgão que, em alguns aspectos, tem um trabalho muito arcaico e é uma receita extra que vai ser muito importante para a imigração americana, por isso que foi aprovado lá pelo Senado, ponto um. E ponto dois, essa demanda absurda, né, esse shortage, né, deste absurdo, de profissionais bem qualificados para os Estados Unidos. Então, a imigração americana conseguiu, numa tacada só, equacionar ou resolver parcialmente dois, né, grandes problemas, que é a falta de recurso e trazer ainda mais profissionais para cá, num curto espaço de tempo. Ou seja, então, a imigração americana está demonstrando, mais uma vez, que ela quer o bom imigrante. Será que o governo americano me enxerga como profissional? A boa reverberge, né, como nós chamamos acima da média, e toda essa movimentação nos últimos anos da imigração americana corrobora com isso, né, Paula? Eu acho que foi um projeto dos Estados Unidos em escala, né? O governo anuncia, chama, fala, precisamos de profissionais. Na época da pandemia, deixou isso escancarado, né, precisamos de profissionais da área da saúde. Então, o tempo inteiro, não mexeram, mesmo o Trump nunca mexeu no IB2, né, sempre está de portas abertas para bons profissionais. E aí, a imigração, ela teve que se adequar a isso. Vamos ser sinceros que elas demoraram um pouquinho, né? Tá, demoraram um pouco. Mas eles estão, a gente está vendo nos últimos meses, né, aquele movimento... Imenso. É, deles. O pessoal está trabalhando. Tá, tá. Resolveram trabalhar, especialmente nos processos consulares, como foi dito anteriormente, e agora com essa movimentação é do Premium Process, também com essa movimentação em massa que nós dissemos de mudança de offices, né, ou seja, tudo isso aí corrobora com essa ideia de maior agilidade, de trazer mais profissionais, azar, né, como eles dizem. Aproveitar que, a gente até já falou que o do Mr. Jansen, que eu lembrei também que ele esclareceu um pouquinho isso, que é uma dúvida de muitos dos nossos clientes, né? Ah, é porque, de repente, um monte de processo consular saiu, sendo que tinha outros atrás. Segundo o Mr. Jansen, ele falou que a gente sabe que teve uma contratação quase no final da pandemia, né, e que a gente, né, que ele acredita que esse novo grupo, né, foi entregue para eles esses pleitos imigratórios e que a galera mandou ver. E que dentro da imigração, né, dentro do USES, muitas vezes algum time é deslocado para fazer outros vícios. Vou te dar um exemplo, né, a gente teve aquela fase do DACA, né, que saiu, então ele fala, sai a equipe que está, de repente, cuidando dos EBs, mudanças de estado. A gente não sabe exatamente se é isso, né? Mas, vai lá, cuida um pouco do DACA, ou se desloca um pouco. E aí a quantidade de consular acabou sendo se destacando, sendo aprovado mais rápido, porque são equipes diferentes. Então, há um remaranjamento de equipe, né? É, exato. Circulam ali dentro, né, então... Você vê que a DFU está muito bem formada aí com o ex-diretor da imigração americana. Essa é mais uma das vantagens, né, de ter alguém tão experiente, né, e com tanto conhecimento sobre imigração americana. Além do agente de imigração, a gente já sabe que cada um tem o seu time de avaliação, né? Verdade. E às vezes isso é até bom, né, Wagner? De repente, o cara hoje é um ser humano que está ali avaliando, e hoje ele não está bem, né, para ler uma quantidade de documentos, de repente, sobre o engenheiro, né? Que a gente, né, abastece ele com muita informação. De repente, ele fala, ah, hoje eu quero uma coisa mais tranquila, vou avaliar um outro pleito, mas está ali na mesa dele. Verdade, verdade. É um time dele que é diferente. Ou ler metade, a gente não sabe exatamente como acontece, mas está ali, né? Verdade, verdade. Então, vamos recapitular mais uma vez, Paula? Sim. 1.500, você disse, para convocar, para a Advance Parole, para um Premium Process de 30 dias. Isso. Bom frisar isso, porque já existe o Premium Process do EB1, é por exemplo, só que é diferente. O prazo é 15 dias apenas. Sim, super rápido, né? Claro, é um pleito menos criterioso. Eu não diria criterioso, mas tem uma análise um pouco mais prática, né, digamos assim. Tanto quanto menos subjetivo. É só item de elegibilidade, né? Você cumpriu, você cumpriu, né? Você não tem, por exemplo, a jurisprudência, né? A importância, o interesse é nacional. Mas é isso. Então, 1.500 dólares para o Advance Parole. Lembrando que o Advance Parole seria por Advance Parole. E 30 dias. 2.500 dólares para o 140, que a gente chama tecnicamente, que é o formulário, que vai servir para o EB2NW. Só que nesse caso, 45 dias para análise. Ou seja, guarda esses números aí. Faça as continhas de vocês. Se você é cliente da Adfoyul, entre em contato com a Adfoyul. A gente, no nosso departamento de atendimento ao cliente, vai direcionar você para o jurídico, para que o jurídico possa analisar o teu caso. E seremos muito francos com você dizer, olha, faz sentido, não faz sentido. Claro que a decisão final é sempre do cliente, mas a orientação do nosso jurídico estará lá, de forma muito clara para você. Lembrando que uma vez pago essa taxa, não tem como reembolsar. É verdade, é verdade. Existem algumas situações bem específicas, é de reembolso, se eles não cumprirem com a resposta no prato. Mas eu vou te dizer que nós nunca vimos isso. Eles vão dar um jeito de responder. Imagina, que eles não perderam essa oportunidade, né? De uma forma ou de outra, mas lá na letra fria da lei diz que eles devolveriam o recurso se eles não respondessem ou não responderem dentro desse período prometido. Ou seja, e para você que caiu de paraquedas nesse assunto aí, Premium Process, EB2NW, acho que vale o convite, né, Paula, para as pessoas acessarem nossa playlist, nossa página de aprovados. Existe esse mito ainda muito grande, poxa, growing car, exceptional ability, habilidade excepcional. E aí, será que é para mim? A gente tem diversos aprovados que nem bacharel tinham e têm. Eles conseguiram através de um curso técnico. Claro, é um pouco mais complexo, existe uma equivalência acadêmica que a gente tem que fazer aqui, depende da área, mas sim, existem aprovados até sem o bacharel. Mas de maneira geral, né, Paula, bacharel, cinco anos de experiência, costuma ser ali o critério mínimo para que você possa vislumbrar uma possibilidade como o EB2NW. Claro, nós temos vídeos aqui explicando bastante sobre o EB2NW. E antes de finalizar, acho que vale o convite para que o pessoal fique antenado nas nossas redes sociais. E posso acompanhar tudo. Estamos em tudo. Quase tudo, né? Estamos no LinkedIn. Estamos no LinkedIn. Instagram. No Instagram. YouTube. YouTube. Spotify. 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 E já, já, algumas cositas mais aí que a gente... A gente não para. Verdade, verdade. Essa pauta a gente já estava para fazer, né, desde que anunciaram, né, Wagner? Mas a gente acabou adiando porque chegaram outras pautas, pedidos de outros clientes, nossa, a gente acabou passando na frente. E o timing também, né, Paula, que a gente estava nessa também, porque eles empurraram tanto com a barriga essa questão do Premium Process, que a gente pensou, poxa, vamos deixar a coisa ficar ali aos 45, né, do segundo tempo prestes a sair, a gente traz uma informação um pouco mais fidedigna, né? Vai, mas... A gente está aqui para vocês, então, se vocês quiserem enviar uma pauta, a gente tem nas nossas redes sociais, vocês podem mandar direto ali a mensagem ou no atendimento arroba d4uusa.com. Perfeito. Pautas são sempre muito bem-vindas. A gente tem esse encontro aqui quase que semanal, né, com o DPUCast e a ideia é, claro, trazer informações que façam sentido para vocês. Então, pautas são muito bem-vindas. Não é isso, dona Paula? É isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho